Vai dar bom, vai dar muito bom, manda te dizer o Senhor, não vai dar tempo de você avisar ninguém, olha, até você vai ser pega desprevenida, vai ser pega de surpresa, só que o Senhor está dizendo que já deu bom, vai dar muito bom isso, estou arrepiado, eu estou feliz pela tua alegria, a Bíblia manda, eu me alegrar pela bênção do meu irmão, eu estou muito feliz por você, porque deu bom, já deu certo, não vai dar certo, já deu certo, eu vejo uma proposta chegando para você, fica aqui comigo com muita fé no teu coração, deixa eu ser boca de Deus na tua vida, deixa eu ser instrumento de Deus na tua vida, amém? Então coloca já o teu nome aqui com o teu pedido de oração, que agora o profeta já não está mais orando pelas ovelhas ao final da noite, eu estou orando depois do vídeo, então antes desse vídeo acabar eu já oro por vocês, tá bom? É muita gente para orar, então eu estou orando nos vídeos já, deixa o teu nome, o teu pedido de oração, abaixa e clica no maizinho para me seguir, todos os dias eu falar de Deus com você e no coraçãozinho para me fortalecer, Senhor manda eu te dizer que tem uma proposta chegando aí, e essa proposta ela vai vir para alegrar o teu coração, no começo você vai ser pega de surpresa, porque tu não vai estar esperando essa bênção, na verdade é uma porta financeira muito grande, uma oportunidade que o Senhor vai te dar, que vai assim, te colocar num cenário que você nunca teve antes, tá bom? Senhor manda eu te dizer para você descansar o teu coração, porque vai ser uma fase nova da tua vida e tudo que é novo nos traz um pouco de medo, tudo que é desafiador na verdade nos traz um pouco de preocupação, mas o Senhor manda eu te dizer que é para você ficar em paz, porque ele determinou o teu milagre, Senhor manda eu te dizer que é para você ficar em paz, porque ele determinou a tua bênção, a tua bênção não está na sorte que você tem, mas no Deus que é por você, aleluia, então escuta, porque tu não vai ter tempo de avisar pai, amigo, ninguém, quando a oportunidade chegar eu vejo você tomando um barque, sabe aquele barque de realidade falando, Senhor, é verdade, muito obrigado Deus por isso, muito obrigado por essa fase, obrigado Senhor por esse privilégio, e você vai desfrutar de algo incrível para a glória de Deus, amém? eu vou orar por você aqui agora, porque já deu certo, já deu bom, fica em paz, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar estrutura e você vai prosperar, aleluia, Senhor eu estou orando pela vida dessa pessoa e determinando na vida dela pai, que ela venha ser abençoada, que ela venha ser pai, em nome de Jesus, próspera, enraizar, crescer, prosperar, para a glória do teu santo nome Jesus, que aonde ela colocar a planta dos pés, a abençoada, ela venha ser, vai na frente, abrindo o caminho e determinando a bênção em nome de Jesus, amém?